É um campeonato muito forte, um campeonato bem complicado, muitas equipes muito boas, montadas, bem estruturadas, acho que isso é importante para o futebol da base. O primeiro turno nosso não foi muito bem, tivemos algumas variações no campeonato, algumas oscilações e depois da metade do primeiro turno para frente o time engrenou, conseguimos uma sequência de 10 jogos invictos, 7 vitórias e 3 empates, e viemos perder agora, nesse segundo turno, e a gente espera esses 4 jogos que faltam para que possamos conseguir a classificação o quanto antes, para depois ter um mata-mata. Acho que hoje no Sub-20 é como eu falo, nós temos que reabastecer o profissional, a gente ficou muito feliz com esses jogadores estando lá em cima e podendo até jogar, como jogou o Murilo, acho que o Júlio também jogou, o Gabriel foi em quase todos os jogos, e agora esses jogadores desceram para o elenco Sub-20, que ainda tem idade de Sub-20, o Murilo e o Júlio e o Gabriel. E o Murilo ainda tem idade de Taça São Paulo também, então isso aí é uma coisa mais na frente que nós vamos ver a situação, se o jogador também tem interesse. Mas acho que é muito importante eles descer nesse momento agora, é um momento que a equipe está crescendo, estamos chegando próximo de um mata-mata, e esses jogadores possam dar uma experiência a mais aqui com o grupo nosso do Sub-20. Sim, acho que não só por ser longo, mas também que as equipes estão se qualificando no meio do campeonato, procurando trazer jogadores ainda para a Taça São Paulo, que tem idade de Taça São Paulo, e a gente sabe que vai oscilar. A gente tem certeza que não era esse o esperado nosso, que no momento mais feliz que nós estávamos vindo agora, nós viemos de 10 jogos de invencibilidades, e perdemos na última rodada. A gente espera com que nesses próximos 4 jogos o time volta a engrenar, volta a conseguir as vitórias para que possamos nos classificarmos, e aí sim é outro campeonato, outras situações, é um mata-mata, e a gente sabe da dificuldade que vai ser lá. Mas esse nós estamos preparando agora para o futuro do Botafogo. Acho que todo treinador quer buscar sempre a primeira colocação, e acho que sempre eu vou buscar ainda a primeira colocação. Dá tempo, dá, está uma distância aí, praticamente 6 pontos do líder, mas o líder vai pegar os adversários concorrendo direto, no caso do Noroeste e do Marília também. Então acho que dá tempo da gente buscar a primeira colocação. Se caso não acontecer, creio que pelo regulamento do campeonato, para você ter o segundo jogo dentro de casa, acho que é importante você classificar em primeiro ou em segundo, você tem essa vantagem de decidir em casa perante a sua torcida, e para que você possa ter essa pequena vantagem, mas é importante no campeonato. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, complicado, até porque eles mudaram bastante, e se tratando da última rodada, eles estavam vencendo fora de 3x0 do Votuporanguense e Votuporanga, o jogo acabou 5x4, então a gente sabe que eles trocaram jogadores, que vai ficar bem difícil esse jogo lá. E eles não têm mais chance, mas eles estão trabalhando também, creio que para uma Taça São Paulo, não sei se eles vão. Então eles têm o objetivo também de tentar vender jogador, de tentar pôr jogador no clube grande. E o Botafogo é um espelho para eles também, então acho que eles vão fazer de tudo para ganhar de nós, mas tenho certeza que nós vamos fazer de tudo para ir lá vencer, que nós estamos aí há 3 jogos sem vencer, 2 empates e 1 derrota, e a gente espera poder voltar a vencer, e nesses últimos 4 jogos, embalar como nós embalamos no primeiro turno.